Muito bom dia! A paz do Senhor! Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje é dia 11, 11 de maio de 2023. E hoje nós vamos continuar aqui na nossa leitura bíblica do Novo Testamento em seis meses. E vamos ler hoje os capítulos 7 e 8 de 2 Coríntios. Eu peço agora que o Espírito Santo de Deus te visite e que o Espírito Santo de Deus agora use esta leitura da Palavra para falar ao meu coração, para falar ao seu coração em nome de Jesus. Diz assim 2 Coríntios capítulo 7. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça. Não prejudicamos ninguém. Não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração, para juntos morrermos e vivermos. Estou sendo bem franco com vocês e tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Por quê? Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada de Tito, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que, de nossa parte, não sofressem nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos, segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Portanto, embora eu tenha escrito aquela carta, não foi por causa daquele que fez o mal, nem por causa daquele que sofreu a afronta. Mas, para que fosse manifesto entre vocês, diante de Deus, o cuidado que vocês têm por nós. Foi por isso que nos sentimos consolados. E, acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito. Porque todos vocês trouxeram refrigério ao Espírito dele. Porque, se falei a ele com certo orgulho a respeito de vocês, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como tudo o que falamos a vocês era verdade, também os elogios que, na presença de Tito, fizemos a respeito de vocês, se mostraram verdadeiros. E o grande afeto que ele tem por vocês, aumenta cada vez mais. Quando ele se lembra da obediência de todos vocês, de como receberam com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vocês. Vamos agora para o capítulo 8, que diz assim. Também, irmãos, queremos que estejam confortados e informados. Ou melhor, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas, em tudo, vocês manifestaram abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês. Esperamos que, também nesta graça, vocês manifestem abundância. Não digo isso na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E, nisso, dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto? Vocês que, desde o ano passado, começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também, completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque, se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas, para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm, supra a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Como está escrito, quem recolheu muito, não teve demais, e o que recolheu pouco, não teve falta. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E, com ele, estamos enviando o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto. Mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar, assim, que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós. Pois, cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles, estamos enviando o nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova, em muitas ocasiões e de muitas maneiras. E que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês e confirmem o orgulho que temos de vocês na presença destes homens. Aleluia! Esta é a palavra do Senhor para hoje. Que Deus lhes abençoe e proteja. Amém.